O que é que pegou a arma? É o Gustavo ou...? Eu tô morto já. Ah, tá. Eu fui primeiro a morrer, mano. Eu fui primeiro a morrer, mano. Tem mais alguém vivo além de mim? Sim. Sim. O assassino! O assassino! É, é claro. What?! Eu tava só esperando. O escuro foi sem mim mesmo. É... O assassino devia poder enxergar no escuro, velho, na moral. Ele tem lanterna. Ô, louco, mas as pegadas, velho. É, as pegadas já entregam, velho. Mas ele tava parado, não tinha pegado. Aham, então. Mas as pegadas dava pra... Eu queria uma ideia de onde ele tá indo. Cê fode. Só a única coisa foda quando tem dois negros da mesma cor. Ô, louco, louco. Putz, os caras apagam a luz, hein. Eu vi, hein, seu safado. É o Vitor, mano. É o Vitor. Vitor, Vitor, mata o Vitor, mata o Vitor. Quem tá a Karma? Quem tá a Karma? Quem tá a Karma? É o Vitor, é o Vitor. Eu vou dar um tiro mental nele. Não sou eu, não. Eu vou dar um tiro mental nele. Atira no Vitor. Eu vou dar um tiro mental nele. 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 Atira nele logo, mano. Quem tá a Karma, mano? Nossa, velho. Eu decidi quem tá com a Karma, mano. Sai explorando o mapa que cê pode ganhar uma arma se você sair coletando as propas. Alguém aperta dois aí pra fazer o work. Achei, achei, achei. Achou? Fudeu, fudeu, fudeu. Tá atrás de mim aqui, ó. Não, era o Vitor. Era o Vitor. Era o X-Ray. É 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 o X-Ray? É o X-Ray? Porra. Aí eu saí acusando o pessoal aí, ó. Ia matar um inocente. Tomar no cu, viu? Ia ser mais uma família cho... É isso que cê quer, viu? É o uniforme. Esse é o uniforme. beleza é ele o que é que ele aí ele vai ter que ver o que é o cara do povo eu não confio em você eu não confio em você não tem um lugar do rádio o que é que é que é essa parte o avô dele ainda não estou confiando em você a verdade é 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 entretanto que não tô confiando é para poder matar depois que eu não sei vai que você quer pegar minha confiança é que ele vai te matar sim eu sou assassino, mano tá, velho, sem dia a Luzia, sem dia a Luzia, sem dia a Luzia, você não vai embora aí é o que eu paguei, mano ó o Delta, puta que pariu, Delta é uma coisa foge, 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 foge quem tá carma, quem tá carma? você que é o Delta, como você é o dozinho então eu sou o Delta, velho, ó o Delta, eu não sou assassino deixa eu andar, caralho deixa eu andar, deixa eu andar, caralho eu já teria te matado faz tempo, velho, deixa eu andar deixa eu andar, mano, coloca essa arma aí quem tá carma, quem tá carma não sei também, velho tá com aquele cara ali, você tá carma eu não sabia será que tem dois Delta é, eu tava falando Delta e o Will tava respondendo eu pensei que era o Will mesmo porque tava só nós dois assado eu fiquei falando, aceitação perfeita, mas a gente me matar eu te matava eu tenho uma cadeira pegando fogo eu tenho uma cadeira pegando fogo assustou o Quebec o Quebec é assassino é? sou eu mesmo é o Quebec, né? é o Quebec é o Quebec, é o Quebec, mano era o uniforme assassino quem tinha arma? eu ah? como é que você descobriu? oi? como é que você descobriu? mano, aceita o sentido, velho tá usando um hack essa porra, velho a opção não pode me preocupar o aceita o sentido é a cabeça da boca mano, eu não matei ninguém, velho eu sou investigador, mano eu sou investigador ah, beleza foi rápido isso, vocês viram? investigador e aí, hotel, o hotel é o azul, né? eu já vi o hotel é o outro vago, então ele é o assassino o Quebec, sai daqui, Quebec alguém pegou? é o hotel azul, velho eu não sei se são... caramba, são luzes... é o hotel azul, velho é o hotel azul, eu vi ele matando o cara com a faca, velho o cara tá pistola, tô indo atrás dele eu não tenho arma nenhuma Ôh, hotel azul, me mate já já que você assassina ah, eu sou um assassino, eu sei, eu vi você matando o cara ô, hotel azul ali, mata o seu agora você vai me matar você vai me matar, eu sei que você é assassino bota fogo na cadeira e sai correndo atrás dele não, eu vou correr atrás dele, tu nem quer eu vou favorecer é agora agora me mata, me mata eu sei o que eu sei eu sei o que eu sei eu não vi você matar o cara então vai, atira em mim se eu sou assassino eu só tenho arma Quem que tem arma? Como que eu tirei você? Se eu tivesse eu tirava! Ninguém tem arma! Ninguém tem arma! Alguém pegou a arma no chão! Alguém pegou a arma no chão! Ninguém tem arma!